A partir de hoje e pelas próximas duas semanas, você acompanha aqui uma série de reportagens especiais sobre os sambas que se tornaram o hino de cada uma das 12 escolas do grupo especial. É o Samba Exaltação, com histórias e tradições contadas por compositores e intérpretes. Como será que eles criaram o grito de guerra que sacode a sapucaí e mexe com a nossa emoção? A primeira resposta vem da União da Ilha do Governador, na reportagem de Daniel Targueta e Paulo Sampaio. A União da Ilha é o nosso berço, eu criei ali onde eu nasci, onde eu fui criado, por isso que eu estou aí, não consigo sair dessa escola, eu respiro a União da Ilha hoje e agradeço muito. A União da Ilha, escola do meu coração e de vocês também. A gente vai segurar a marimba, caramba! O hito Melodia hoje é o hito Melodia da União da Ilha, coisas que até 5, 6 anos atrás não era, porque as pessoas queriam comparar o do Melodia comigo, não tinha como, o do Melodia é um ícone. Meu pai é um eterno cantor, o maior da União da Ilha e do mundo do samba. Olha eu aí, me botaram a banca nessa porca aí. Olha aí, olha eu aí, me botaram a banca nessa porca aí. E aí? E aí? Ô Precisa, tudo bem? Vamos juntos. Esse aqui é filho do mestre Riquinho, ex-mestre da União da Ilha, meu parceiro de Morro do Bugiugui e o Riquinho que bolou o caramba no grito de guerra do Hito Melodia. Segura a marimba! Caramba! A mulher! Fizemos uma roda de samba e nessa roda de samba a gente deu uma conversa boa, rapaziada brincando naquela hora ali e surgiu o caramba ali que o Riquinho falou. Pô Rito, caramba, por que tu não bota isso aí no teu grito de guerra, tá começando agora e tal? Falei, pô Riquinho, mas como é que eu vou juntar? Junta aí, bicho, aproveita aí, pega a parte do teu pai, coisa boa, a gente junta e tal. E aí surgiu. Alô, União da Ilha, escola do meu coração e de vocês também. Ativa aí, segura a marimba! Caramba! E aí juntei e ficou isso aí, o Riquinho de Guerra do Hito Melodia que hoje tá aí, graças a Deus. Se um dia eu deixar de deixar o lar, a paz do céu pela União da Ilha, vou chorar se um dia... O samba foi criado por Aron do Melodia, saudoso Aron do Melodia, meu pai, o maior intérprete samba da União da Ilha e com a parceria de Leôncio da Silva, que também vinha a ser padrinho do meu irmão, também, da Ilha do Governador. Eles costumavam se encontrar o Leôncio, da Colônia Z10, e Aron do Melodia, meu pai, do Morro do Buggy Wuggy. Entre uma cervejinha, uma cachaçinha, uma mortandela, uns bate-papos, mulheres, que naquela época, realmente, eles eram danados mesmo. Nesses encontros maravilhosos, surgiu esse samba lendário aí, que é o azul, vermelho e branco, um samba maravilhoso, que a Ilha canta, se um dia eu deixar de desfilar pela União da Ilha, vou chorar. Bom dia, Rio! O programa do meu coração e de vocês também. Ativa aí! Segura a marimba! Caramba! Azul, vermelho e branco São as cores da minha escola querida Ela é minha paixão Eu trago o guardado, eu me fono no meu coração Azul, vermelho e branco São as cores da minha escola querida Ela é minha paixão Eu trago o guardado, eu me fono no meu coração Espeitando, vamos lá! Receitando opiniões De outras agremiações Eu sou mais a União Foi a União A nossa escola merece brincar Ser feliz como sempre foi a União da Ilha O chora! Bom dia, Rio! Do meu coração de vocês também! Ativa aí! Segura a marimba! Caramba! Eu te disse, eu te disse! Aí, bom dia aí! Eu já ganhei um grito de guerra!